Olá, crianças! Como vão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana Pires. Vou dar a aula de História e Geografia de número 2, do terceiro ano. Vamos lá? Pegue a apostila, vamos acompanhar junto com a professora. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 3 e a unidade 4. A maquete na escola e a planta baixa da escola. Vamos lá? Separa seu material e vamos com a professora. Vamos ver a nossa rotina? Unidade 3. A maquete da escola, página 130. Estudo do meio na escola. Construindo a maquete da escola. Unidade 4. A planta baixa da escola, página 137. Planta baixa ou mapa? E a atividade. Vamos lá? Página 130. A maquete da escola. A nossa aula, ela tem leitura e vocês vão fazer comigo igual a gente faz na sala. Certo? Vai acompanhar a leitura junto com a professora. E pratique a sua leitura aí também, tá bom? Vamos lá? No segundo ano, você aprendeu que a maquete é a apresentação em miniatura de um lugar. Lembra que vocês fizeram a maquete da sala? Olha lá. Naquele ano, sua turma representou a sala de aula. Agora, você terá um novo desafio. Fazer a representação da escola por meio de maquete. Mas, antes, participe de uma brincadeira com a professora para conhecer um pouco mais os espaços da escola. Página 130, hora de brincar. Que tal participar de um caça ao tesouro pela escola? O professor vai organizar os grupos, aguarde as instruções e boa sorte. Porém, nós não estamos na escola. Nós vamos fazer uma brincadeira imaginária. Espera um pouquinho. Segue com a professora. Página 130, vamos trocar umas ideias. Vamos fazer uma lembrança da nossa escola, cada um na sua escola. Vamos lá? Pensa aí, quantas salas de aulas tem na sua escola? Você sabe? Já parou para contar? Onde se localiza cada uma delas? Você já parou para pensar que lá na escola tem as posições das salas? Para a esquerda tem sala de uma coisa, para a direita tem sala de outra coisa. Presta atenção. As salas de aulas que são diferentes das demais, salas de aula diferentes, por quê? Você não tem sala de laboratório, tem escola que tem sala de laboratório. Lá vai ter aula de laboratório, mas não é a sua sala convencional, com carteira. Tem a sala de informática, né? Então, assim, tem vários outros espaços usados para a aula que não são sua sala de aula. Como elas são? Pensa. Essas salas que eu citei agora, quem tem lá na sua escola? As salas que não são utilizadas para as aulas? Tem? Tem? Não? Tem. Onde a diretora fica? E a secretaria? São salas, não são? São espaços da escola, são salas, mas não são salas de aula. Vamos parar para pensar? Pensa lá na sua escola. Quantas salas tem que você nunca parou para prestar atenção? Que é o espaço escolar. Para que é que elas são usadas? Já falei que é sala dos professores, secretaria, diretoria, né? Que outros espaços há na sua escola e para que são usados? Tudo que tem o espaço da escola são usados para a aula. E não é a sala? Tem. A quadra. Na quadra você não faz a aula de educação física? Ele é um espaço, mas não é uma sala. Mas lá você tem aula. A biblioteca. O que você faz na biblioteca? Só aula de estudo? Você vai lá, pesquisa, mas não é uma sala de aula. Lembrou? Vocês fizeram a lembrança da escola de vocês, cada um, lá na sua escola? Então agora, nós vamos fazer na página 131. Nós adaptamos, por conta do nosso distanciamento. A gente vai fazer todo mundo junto. Por conta do distanciamento, nós vamos fazer aqui, na imaginação. Certo? Vamos imaginar que estamos fazendo um passeio pela escola. Vai. Você está chegando na sua escola. Pensa que você está lá no portão da sua escola. Está pensando? Imagina. Você está entrando na escola. Ao caminhar pela escola, você vai observar o que eu vou te falar. Agora, os elementos fixos. Quais são os elementos fixos? Por que fixos? Está ali. Não sai daquele lugar. As salas, os jardins, cantina, no nosso caso, o refeitório. Você está caminhando pela sua escola, na sua imaginação? Prestou atenção nesses lugares fixos? O banheiro, né? Esses são os fixos. E os móveis? O que é isso, professora? Os elementos móveis. São os móveis da escola? Não só. Ó, bebedouro. Eu posso trocar o bebedouro de lugar? Posso, né? Então, eu consigo mover esse elemento. Os bancos, os latões de lixo e as condições de conservação desses elementos. Vamos pensar? O que separa a escola do espaço ao seu redor? Tem a escola. Agora, a gente vai pensar na palavra externa. O que separa a sua escola do espaço externo, da rua? Pensa. Eu posso separar com um muro. Tem escola que tem cerca. Tem escola que tem cerca com jardim. Né? Pensa na sua e lembra como é. Continua. Páginas 132 e 133. Neste passeio imaginário que você fez pela sua escola. Você conseguiu se lembrar de como as condições da escola estão? As dependências. Você já prestou atenção nisso? Você já parou para pensar? Vamos olhar aqui, ó. Olha que legal isso aqui. ótimo, bom, ruim. Então, acompanha comigo aí na sua postila. Está vendo essa tabela? Condições das dependências da escola. O prédio. A escola em si. Como que está o prédio? Você vai responder lá, ó. Vamos pensar na pintura da escola. Ela está pintadinha? Está bonita? Está precisando de um retoque? Então, você vai avaliar e vai pôr. Está bom? Está ótimo, bom ou ruim? Lá na pintura. E a limpeza? A escola é limpinha? Você contribui para que ela permaneça limpa? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Como é a limpeza da sua escola? Ótimo, bom, ruim. A iluminação. Ela é bem clarinha? Recebe luz solar? Vai lá. Se você avaliou. Agora, a sua sala de aula. Vamos pensar. Lembra da sala? Que saudade da sala, né? A gente queria estar lá fazendo essa aula. Mas vamos lá. A pintura da sala. É boa? É ótima? Ou está ruim? Precisando de um retoque? A limpeza. Tenho certeza que a sua sala é limpinha, porque você ajuda a permanecer limpa. A iluminação. Bem clarinha. Recebe luz da janela. As carteiras, aquela que a professora fala que não pode rabiscar. Elas são boas. Né? Nossa escola tem tudo carteira nova e você ajuda a conservar. Não ajuda? Ótimo, bom, ruim. Limpeza da carteira e a iluminação. Onde você senta. É uma boa? Os banheiros. Vocês estão vendo, parando para perceber que todas as dependências e essa avaliação depende do conjunto escolar. Você também pode colaborar para isso. A pintura do banheiro, a limpeza, a iluminação. Pensa como está e avalie o banheiro da tua escola. Os pátios. Como que é o pátio da sua escola? O espaço do pátio. Lá onde você brinca, onde você espairece um pouquinho na hora do recreio. Como que é? A pintura, a limpeza e a iluminação desse pátio. Jardim. Tem jardim na sua escola? Tem, né? Nem que for um verdinho lá. Ele é bonito? Tem pintura? Tem alguma coisa? Tem uns que tem os bichinhos, jardim, né? A limpeza e a iluminação. E os muros externos. Aqui tem muro, né? Tem pintura, a limpeza e a iluminação. E para isso aqui, você colabora para que isso esteja em boas condições, hein, aluno? Vamos lá? Fizeram? Completaram? Se não completou, lembra que vocês podem ir lá no YouTube, pegar a aula de volta e rever quantas vezes for precisa. Tá? Página 133. Olha essa aqui. É uma tirinha. Não tem fala. Mas você vai analisar essa tirinha e vamos prestar atenção. Como a atitude de cada pessoa pode determinar as condições dos espaços coletivos. Tá vendo aquilo que eu falei lá? Que você contribui? Leia a tirinha a seguir e reflita com os seus colegas. Nós vamos fazer uma leitura da imagem. Presta atenção lá. Aquela primeira, ó. Ele tá jogando no lixo e os amiguinhos estão ajudando a catar o lixo que tá no chão. Recolheram tudo, puseram no lixo. Bom, não é? Por que será que tem uma argolinha na cabecinha dele? Hã? Porque foi uma atitude 10, certo? E aqui? Sentou, recebeu o refeitose limpinho, sentou, comeu e levantou. Sem tirar nada, deixou cair ainda. Não tirou o lixo. Essa atitude tá legal? É assim que você faz? Não, né? Tenho certeza que você é aquele, ó. Né? E se por algum dia, algum descuido fez aqui? Nunca mais, né? Pois bem. Página 134. Passa aí na sua postila. Agora, nós vamos construir a maquete da escola. Vamos fazer? Não é possível. A gente faria dentro da sala. Mas eu vou ler pra vocês os passo a passo. Vocês vão acompanhar na postila. Olha ali. Eu fiz a minha. Pra mostrar pra vocês. Certo? Para construir uma maquete, em primeiro lugar, é necessário planejamento. Isso que nós fizemos, essa leitura da lembrança da nossa escola. Pra você planejar como é a escola. Eu posso ir pondo qualquer coisa em qualquer lugar? Não. Né? Por isso, siga os passos indicados. Um, para construir a maquete, releia os dados sobre os elementos fixos e os elementos móveis da sua escola. Aquilo que a gente falou. Anotados na página 132. Separe o material que será utilizado. Base de papelão, anexos, recortados e pintados, caixas, papéis, tesoura, cola que você tem no seu kit. Olha aqui. A professora fez. Eu não comprei nada pra fazer minha maquete. Peguei caixinha de remédio, até a caixinha do bolo de aniversário. Tá aqui. Tá? A gente reciclou. Tudo reciclado e a gente construiu uma maquete. Página 135. Selecione os materiais que serão usados na representação dos elementos fixos, as salas, o jardim, caixas para representar as salas, papel colorido para representar as quadras e serragens verdes para o gramado. Monte os elementos sobre a base sem colá-los. Isso a gente faria lá na sala. Vocês iam colocar para a professora chegar e ver se está certo. Só ia colar depois que a professora falou, ó, tá legal, tá certo, representado a proporção correta entre eles. E se necessário, faça alterações. Chame o professor e aguarde a aprovação dele para iniciar a colagem dos elementos. Tá? Essas são as instruções que a gente usaria para construir a nossa maquete na sala. Identifique os componentes do grupo por meio de etiqueta ou plaquinha. Tá? Página 137. Vou voltar um pouquinho. Só para mostrar uma coisa. Que eu vou só mostrar que depois a gente vai analisar. Os espaços que eu falei. Tá vendo a maquete? É da escola onde eu trabalho. A gente vai chegar lá. Página 137. Por que eu quis voltar? Porque agora a gente vai falar da planta baixa. Planta baixa da escola. Vamos ver o que é? A planta baixa da escola. Olha lá. Vitória e Maria. Elas estão olhando a planta baixa de um shopping. Você já viu no shopping da sua cidade? Você precisa achar uma loja? Não sabe onde fica? Lá sempre tem assim, essa planta baixa que é esse desenho. Você olha para onde você vai percorrer para chegar onde você quer. A planta baixa da escola, página 137. Maria e Vitória foram ao shopping comprar um estojo novo e cadernos. Para isso precisavam encontrar uma papelaria. Resolveram consultar a planta baixa para localizar as lojas em que poderiam fazer essa compra. Você lembra o que é uma planta baixa? Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, na sua casa. Até a sua casa tem uma planta baixa para ser construída. Vamos lá? Olha lá. Planta baixa. Planta baixa é o mapa? Como? Por quê? Vamos ver por quê. Planta baixa é o desenho reduzido de uma área pequena ou uma construção em que contém informações sobre elas. Olha aqui. Eu estou vendo, essa visão é vertical. Estou vendo de cima? E aqui eu consigo ver os espaços do local. Está vendo? Sala, sala, banheiro, quadra. O termo planta baixa é usado para representação de pequenos espaços. Mas uma escola, pequeno espaço? Professora, a escola é tão grande. Por que a gente está citando pequenos espaços? Página 138. Olha lá. A escola é grande, né? E o Brasil? É bem maior, né? É um espaço bem maior. Sempre que se vai fazer uma construção, faça primeiro a planta baixa da obra para visualizar como ela será. Para visualizar como ela será. Assim, quando estamos em um local que não conhecemos como shopping, hospitais, museus, parques ou metrôs, podemos recorrer à planta baixa para nos orientar. A grande vantagem da planta baixa é que ela nos dá uma visualização bem clara do lugar que já observamos o espaço representado a partir da visão vertical. É essa que eu te falei. É como se eu estivesse olhando lá para baixo e vendo o espaço que eu quero achar. Portanto, popularmente, costuma-se usar o termo mapa para designar a planta baixa. Porém, o correto é utilizar o termo planta baixa. Tanto para nomear representação de construções, uma sala de aula, uma escola, um museu, etc. Como para representação de espaços reduzidos. Um bairro, o bairro da sua... Você já parou para pensar? Como que é o bairro de onde você mora? Não tem os quarteirões, as ruas. Presta atenção. A rua, por exemplo. O termo mapa é utilizado principalmente para designar a representação de espaços maiores. Olha lá, como eu mostrei. Como estados, países, continentes. Está vendo? Esse é o mapa do Brasil. E aqui a gente consegue visualizar todos os estados. O termo mapa é usado para a representação de grandes espaços. Vamos para a nossa atividade? Página 139. Você vai pegar sua apostila, você vai tentar acompanhar comigo. Ela foi adaptada para a gente poder fazer eu aqui e você aí na sua casa. Olha lá. Quem são? O que eles estão olhando? Ele tem uma visão. É uma maquete. Eles estão sentados na lateral da maquete. O que eles estão visualizando? Olha aqui. A visão que eles estão vendo é essa frente. Observem a maquete na visão lateral. A visão lateral, ele consegue ver os elementos, ver a altura dos elementos, mas só o que está na frente. O que tem por trás, ele não tem a visão. Está vendo? Visão lateral. 139 ainda. Coloquem a maquete feita pelo grupo sobre a mesa de trabalho. A gente pode usar isso aqui. Tá? Em seguida, sente-se nas cadeiras e observem a maquete na visão lateral. É aquela da imagem. Vai olhar lateral. Conversem e definem. É possível ver todos os elementos representados na maquete? Lembra que eu falei? Não, você vai ver a direção que você está olhando. Você vai ver só o que está na sua frente. Você consegue ver a altura dele. O que é possível ver? O que não é possível ver? O que está lá por trás, eu olhando na lateral, eu consigo ver? Não. O que eu vejo? A altura. Dá para eu ver a comparação de altura dos elementos que eu enxergo. O que não é possível ver? A distância. Os espaços entre elas, não consigo ver. Página 140. Está acompanhando com a professora? Olha lá. Mudou a visão. Eles estavam sentados, agora eles estão em pé. Qual será que é essa visão? O ângulo da visão? Vamos ver? Olha lá. Agora levantem-se. Aqui, na minha, como se eles estivessem naquela hora sentados olhando. Agora, eu estou na visão. Vamos ver qual é? Oblíqua. Olha lá. Converse e defina. É possível ver todos os elementos representados na maquete? Será? Hã? Depende da altura. Aqui, eu tenho uma visão. Se eu pego a minha maquete e ponho aqui, eu consigo ver? E agora eu consigo ver? Eu vejo onde está a quadra, onde tem as salas. Viu? Que depende da altura que você olha. O que é possível ver? O que é possível não ver? parecem ter a mesma altura e a base fica plana. Com essa visão oblíqua, você olha aqui, parece que está tudo da mesma altura. E a base bem plana. Olha lá. Olha lá a visão que eu falei. Essa chama vertical. Coloque a maquete no chão da sala. Cuidado para não pisar nela. Será que eu consigo ter? Não tenho a maquete em casa. Qualquer elemento que eu coloco, eu tenho a mesma. Se eu puser o meu óculos lá, a visão não vai ser a mesma coisa quando eu olho ele assim. Quando eu olho ele assim. Tá? Como a gente não tem a maquete construída aí em casa. Olha lá. Cuidado para não pisar. Observem de cima para baixo. Ou seja, na visão vertical. É possível ver todos os elementos representados na maquete? Olha lá. Sim. O que é possível ver e o que não é possível ver? Eu vejo a distância e eu vejo os espaços. Ali, a hora que eu mostrei, eu sei para cá, o que tem para cá, o que tem para cá, o que fica perto do quê. Eu vejo esses espaços e essas distâncias. Página 141. Converse com seus colegas e conversa com a mamãe, com os irmãos, com quem está aí com você. Depois de observar a maquete, é possível concluir qual das visões é melhor para a construção do quê? Da planta baixa. É aquela que a gente mostrou lá. E por quê? Presta atenção. Por quê? Porque na hora que eu olho assim, eu tenho uma melhor visão para construir essa planta baixa. A visão vertical é a mais adequada porque permite ver todos os elementos da maquete. Viu? Lembra que eu fiz aqui para você? Se eu for desenhar os espaços em uma folha branca, eu sei onde está a sala, eu sei onde está a quadra. Página 144. Olha lá. Agora vocês vão acompanhar comigo. Presta atenção na leitura. Leia comigo. A turma do Luan foi conhecer o Museu de Arte e Cultura Indígena. Nesse museu, a planta baixa fica logo na entrada do prédio para que as pessoas saibam onde estão e consigam se deslocar rapidamente. Para onde eles desejam ir. Os amigos foram então olhar a planta para planejar o trajeto que fariam. Como que eles iriam em cada espaço. Acompanha comigo. Olha lá. A entrada. Aqui eu consigo ver a entrada. A sala dos adornos de pernas. Sala das fotografias. Sala dos cocares. E sala de utensílios de caça e pesca. Onde será que eles querem visitar primeiro? Separa aí no seu material agora. Um lápis verde, um azul, um preto e um vermelho. Se você não tem essa cor, muda a cor. Mais um de cada cor. Certo? E aí vai acompanhando comigo. Primeira turma quer conhecer a sala onde estão os utensílios de caça e pesca. Agora, com um lápis verde, trace o caminho mais curto que a turma que está na entrada chegue ao local desejado. Esse você vai usar o verde. Depois, a turma quer visitar a sala onde estão os cocares. Depois, quer dizer, eles vão estar aqui. Cadê? Os cocares. Então, do coca que ele vai para o outro local. Então, com um lápis azul, você vai traçar o caminho mais curto da sala dos utensílios de caça para a sala dos cocares. A turma também quer visitar a sala dos adornos de pernas e braços. Depois de visitar a sala dos cocares. Então, de um lugar vai sair e o trajeto tem que ser o mais curto. Uma família que acaba de chegar ao museu quer conhecer primeiro a sala dos adornos de pernas e braços. Com um lápis vermelho, trace o caminho que ela deverá percorrer da entrada até o local desejado. Agora, acompanha comigo aqui. Você está com a sua postila. Aqui está a planta baixa do museu. Pegou seus lápis? Olha lá. De verde, caminho mais curto da entrada para a sala, a entrada do museu para a sala de utensílios de caça e pesca. Vamos traçar? Qual que é o mais curto? Olha lá. Foi esse que você fez? Você não deu a volta por aqui não, né? Dá para chegar, mas não é o mais curto. Com o lápis azul, da sala de caça e pesca para a sala dos cocares. Está ali. O caminho mais curto. Eu posso dar a volta? Eu posso, mas a gente está pedindo mais curto. Qual será que é o caminho mais curto? Viro à direita, viro à esquerda, sigo em frente. Vamos ver? Acertou? Muito bem. De preto, da sala dos cocares, até a sala de adornos de pernas e braços. Olha lá. Olha, agora vai ficar um pouquinho mais comprido, só que tem que ser o caminho mais curto. Não pode dar a volta. Pronto. E de vermelho, o caminho mais curto para aquela família, lembra? Que elas querem chegar na sala de adornos de pernas e braços. Fez o seu? Pronto. Viu como a gente, com uma planta baixa, fica fácil de você localizar os espaços? Seguindo. Aqui, tem uma apresentação de uma maquete. São fotos. Fotos que eu quis pegar para vocês terem a visão. Foi usado o recurso audiovisual. Eu tenho uma foto e tem um videozinho também, que vocês vão ver que ele gira, vocês vão ver vários ângulos. Olha lá. Essa visão. O que eu enxergo? Eu consigo ver todos os elementos? E eu comparo os tamanhos dele? Como fica? Não parece ser tudo do mesmo tamanho? E essa? Eu consigo ver tudo? Viu que depende da altura? Olha, aqui não dá a impressão que eu estou mais alta. Aqui eu estou mais alta, eu não consigo ver tudo. E essa? Essa eu estou mais baixa. Eu consigo ver tudo? Não, nem tudo. Tá vendo? Tem coisa que eu não consigo visualizar. E aqui é o videozinho. Nós vamos girar. Olha, vários ângulos. Tá vendo? Eu consigo ter a visão vertical. Eu consigo ter a visão oblíqua. Eu consigo ter a visão lateral. Tá vendo? Isso é um videozinho de um projeto feito para alguma construção. E aí a gente consegue ter as visões. Olha só. Bem legal, né? Você poderia com a sua maquete, a gente gira a maquete, a gente tem todas essas visões. Próximo. Mais um, olha. Conforme o ângulo que eu viro, a minha visão muda. Conforme a altura que eu estou, a visão muda. Se eu aproximo, eu vejo menos coisa. Quando eu olho mais de longe, mais do alto, eu vejo mais elementos. Né? Muito bem. Entenderam as visões? As três visões que nós trabalhamos hoje? Você pode brincar na sua casa. Se não tem como construir a maquete, pega... Se você tem brinquedo, tem carrinho, tem casinha, põe no chão e olha. Tenta desenhar o que você está vendo de cima. Põe em cima da mesa, olha da lateral. Tenta desenhar o que você está vendo olhando do baixo. E olha do alto, não tão alto, e de mais longe. O que você consegue ver? Tenta fazer esse desenho. Pode ser até uma cadeira em cima da mesa. Eu falei isso porque eu já fiz isso em uma aula de artes e muda totalmente o ângulo da visão. Tá? Então, está aí o vídeo. Não se esqueça de voltar. Veja a aula. Responda. Tira uma foto. Não pode esquecer. E agora vamos partir para a tarefinha. Página 142, 143. Olha lá. Em casa, você vai fazer o que se pede. Siga as instruções. Responda. 143. Olha lá. Tem todas as instruções. Isso é uma planta, vamos lembrar? Uma planta baixa. Essa visão, ela é vertical. É quando você olha de cima para baixo. Tá? Você vai seguir as instruções. Faça o que se pede. Tira uma foto bem bonita. Faça uma letra bem legível para a sua professora conseguir corrigir. Tá? E manda para a sua professora lá no grupinho de vocês. Agora aqui é a unidade 5. Mas professora lá no começo não estava falando unidade 5. Não mesmo. Sabe por quê? A história da minha escola. E eu não estou lá na minha escola. Não tem como a gente trabalhar. Então, essa unidade será trabalhada no retorno das aulas presenciais. Certo? Que eu tomara que seja bem rápido. Fica na tua casa. Se cuida. Que assim a gente vai conseguir voltar mais rápido para a escola. Tá bom? A unidade 5, então, fica para a próxima. Lá na escola. Agora, o roteiro das atividades em casa. Foi o que a gente viu hoje. Aula 2. História e Geografia 3 e 4. Assistir a vídeo, a aula, registrar na apostila as atividades realizadas durante a mesa. Pode assistir no Facebook, pode assistir no YouTube. Certo? Quantas vezes precisar. Faça os exercícios. 1, 2, das páginas 142, 143. Tira a foto. Envia para o seu professor. Se tiver dúvida, você sabe onde recorrer. Lá no seu professor, lá no seu grupinho. Certo? Muito obrigada. Fique em casa. Se cuida. Um beijo. Estou morrendo de saudade. Não esquecemos disso. Estou skal até.